Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Mulher, eu vim até te responder pro vídeo, já ri muito com você. Eu também tenho um que é bolsonarista, tá? Acontece o seguinte, que ele é médico. Então, na época da pandemia, eu chegava lá, tinha um comprimido de vermicitina e cloroquina pra mim tomar. E a gente brigava, porque eu disse que não ia tomar. E ele dizia que ele tinha autoridade pra mandar eu tomar, porque eu estava na casa dele. E ele queria que tomasse vermicitina e cloroquina, que seria eficaz quanto a Covid. Eu dizia pra ele que ele era médico, mas não era cientista. E o cientista dizia que não era pra tomar. E eu não ia tomar, cara, era uma briga, ele ficava revoltado comigo. Eu falei outra coisa, já que tem que estar... Ele falou assim, mas a minha mãe toma, meus filhos tomam, todo mundo toma, eu tomo, você não vai tomar por quê? Porque eu não quero, porque lá o ministro da saúde diz pra não tomar e eu não vou tomar. Aí, o que que acontece? Eu falei outra coisa, eu vou sair daqui, sair. Só que ele já fica sem a minha comida. Eu tô fazendo a comida dele até hoje, aqui na minha casa, e manda entregar em 15 dias. Mas lá eu não piso mais. Terreno de bolsonarista, de jeito nenhum. E aí... Obrigado.